Bom dia para todo mundo, a gente está aqui no IA, para início uma atividade com um convidado muito especial, o professor Valentin Keplank, da Universidade de Paris 8, então é um prazer enorme recebê-los todos aqui para uma discussão, uma conversa, um debate, um assunto que nos toca muito, professor Valentin é professor de Paris 8, pesquisador do laboratório Experris, Paris 8, autor do livro L'Institut Saint-Réon-Vancé, que trata justamente da temática da conferência de hoje, as discussões, problematização em torno da instituição, da análise institucional, então é um prazer muito grande recebê-los nesse momento. Então, para quem nos assiste pela internet e quiser participar, fazendo perguntas, observações, é só enviar o comentário no e-mail que consta na descrição abaixo, logo abaixo. Então, é um prazer enorme, professor Valentin e todas que estão aqui, a gente dá início então com uma exposição do professor e depois a gente abre para o debate e discussão. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Newton. Bom, mais uma vez agradeço, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado também ao tradutor, muito obrigado pelo trabalho de tradução que é essencial nesse tipo de dispositivo e de encontro. O meu português não é suficiente, pelo menos não o suficiente para poder fazer essa fala em português, espero que um dia seja o caso. Bom, eu chamei a minha fala com este título muito geral, Instituição e produção de subjetividade, a atualidade de Deleuze e Guattari, ponto de interrogação. Chamei a minha fala assim, dei este título a minha fala, porque na hora de ler Guattari, quando a gente vê a história do Guattari e quando a gente se interessar aos conceitos, aos muitos conceitos que ele formulou, a gente vê que essa questão da produção de subjetividade me parece ser algo muito importante e justamente muito importante para poder entender um pouco a forma como ele propõe uma abordagem única da instituição. Eu acho que, segundo Guattari, a relação entre instituição e subjetividade é uma preocupação permanente. É uma preocupação permanente, ainda que essa preocupação, naturalmente e às vezes, poderíamos até dizer que ela é reformulada através de certas noções, de certos conceitos, que podem ser mais ou menos finos, mais ou menos complexos, comparados com esses dois complexos muito genéricos, que são a subjetividade por um lado e a instituição por outro. Num texto que foi publicado de forma postuma, após o falecimento dele, num pequeno livro chamado Do Eros à Laborde, O Eros é um hospital psiquiátrico grego que o Guattari tinha visitado. Nessa publicação, ele fala de forma geral sobre o percurso geral dele. E eu diria que este é um dos textos mais claros do Guattari, o que é ótimo. É um texto em que ele é muito claro, não tem jargão, não tem desterritorialização, não tem reterritorialização, não tem aparelhos de captura, risome. Tem um pouco disso, sim, mas ele se expressa de forma bastante clara num registro muito narrativo. Ele fala em específico sobre sua implicação nos anos 60 num conjunto de experiências no campo da psiquiatria, naturalmente, porque ele foi um dos cofundadores da clínica psiquiátrica de Laborde nos anos 50, junto com o doutor Jean-Houry, que é, digamos, um dos pontos de partida daquilo que chamamos de psicoterapia institucional e que é certamente uma das inovações psiquiátricas mais interessantes produzidas na França, no mundo, aliás. Então, ele fala sobre o envolvimento dele, mas também fala sobre a forma como ele passou a se interessar a forma como a transformação das instituições podia dizer respeito não somente à psiquiatria, mas também à pedagogia, ao trabalho social, ao urbanismo. E ele diz isso desta forma. O conjunto dos segmentos sociais, o conjunto das instituições em que está em jogo algo que é da ordem da produção de subjetividade. Ou seja, que são instituições, seja escola, psiquiatria, trabalho social, são lugares e instituições que dizem respeito à subjetividade. O que a gente faz com a subjetividade das pessoas e o que as pessoas que trabalham nessas instituições fazem com sua própria subjetividade? E nós temos ali um vínculo muito claro, muito explícito entre aquilo que ele chama de revolução molecular, ou seja, que, segundo ele, esses espaços têm que ser o objeto de uma transformação e revolução molecular, e, segundo Guattari, a revolução molecular tem a ver com a subjetividade, e não somente as estruturas sociais, que seriam exteriores à nossa experiência e exteriores à nossa subjetividade, que seria, digamos, do lado das normas gerais, das estruturas, etc. Essa distinção entre revolução molecular e revolução molar, ela evidencia claramente a questão da subjetividade e, evidentemente, para Guattari, a subjetividade não é a subjetividade individual. É uma noção, é um conceito muito aberto, que tem a ver com afetos, com ciência, mas, naturalmente, com inconsciente também, com desejos, porque Deleuze e Guattari consideram a questão do desejo como algo fundamental na definição da subjetividade. e a gente passa a entender que essa noção tem a ver com contextos muito concretos. E, a partir do ano de 67, 7, por falar um pouco em história, ou seja, antes do 68, Guattari lançou uma iniciativa que foi um coletivo, a Federação dos Grupos de Estudos e Pesquisas Institucionais, vou repetir, Federação dos Grupos de Estudos e Pesquisas Institucionais, que depois se tornará o Centro de Estudos e Pesquisas em Formação Institucional, SERFI, que publica a revista Recherche Pesquisas, e reúne militantes, intelectuais, artistas, psiquiatras, psicólogos, educadores, etc., ao redor, digamos, da questão, muito urbana, por sinal, dos equipamentos coletivos, aquilo que é chamado de equipamentos coletivos, ou seja, escolas, hospitais, instituições culturais, etc. E, de forma bastante Foucaultiana, também se interessam à genealogia, produzindo investigações, pesquisas sobre a história e os efeitos destes equipamentos coletivos, o que levou eles, nos anos 70, a desenvolver pesquisas sobre a toxicomania, a adicção às drogas, e temos pessoas como Yann Moser, Anne Quirien, Michel Rostin, etc., François Fouquet, também. E é preciso dizer que essas pesquisas, na época, foram feitas através de contratos com o Estado, ou seja, que não são pesquisas que foram feitas necessariamente por universitários funcionários, digamos. Eram feitos contratos, na época, com o Ministério do Equipamento, na França, que foi o que lhes deu a possibilidade de conduzir uma série de pesquisas financiadas, conduzir essas pesquisas, o que foi interrompido depois, quando a direita passou a dirigir o país, em específico com o presidente Valéry Giscard d'Estaing, que este projeto foi suspenso. Mas a gente vê muito bem como as pesquisas deles são muito concentradas nos aparelhos, nas instituições, que, no fundo, são as instituições do Estado Social. Seriam a base material do Estado Social. E, a partir dessa época, isto ficou no cerne das preocupações e das ações deles, o que levou alguns a dizer que este pensamento guatariano, voltaria a falar sobre isto, do Deleuze e do Guatari, se interessam especificamente às instituições do Estado Social. E, no fundo, seriam o testemunha de um período capitalista na França, em que, nos anos 60, tínhamos um capitalismo fordista bastante estabilizado. Também é o período do golismo, do Charles de Gaulle, do pós-guerra na França, em que, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, temos a criação da Securité Social, o Estado de Bem-Estar Social, que é a Previdência, que, na época, na França, era controlada pelas organizações operárias, antes de ser institucionalizado como uma instituição em que o patronato também vai passar a exercer um poder. E nós temos... Na época, também tinha um Partido Comunista na França que era muito forte, muito poderoso, muito ancorado na base e muito ligado a Moscou. Ainda assim, passava por muitas contestações internas, em específico do ponto de vista da juventude. Muitos dos estudantes que Guatari levou para Laborde nos anos 60, alguns dos quais vão acabar trabalhando no SERFI, são membros da União dos Estudantes Comunistas, ou seja, juventudes do Partido Comunista da época, pessoas que se formaram na política contra a guerra na Argélia. Com a questão, portanto, colonial, com uma crítica à questão colonial e uma crítica da posição do Partido Comunista da época em relação à questão colonial. O Partido Comunista, na época, era muito, digamos, muito prudente, por assim dizer, em relação à questão colonial na época. Ainda assim, temos um contexto em que aquilo que é chamado de esquerda e está muito presente, muito presente em movimentos, em instituições, e no pós-guerra, De Gaulle se aliou com os comunistas para um governo. Então, a gente está falando aqui de um contexto bastante específico em que tem uma crítica da esquerda, ao mesmo tempo do capitalismo, mas também da União Soviética, que está se desenvolvendo, uma crítica da burocratização da revolução, que está se desenvolvendo, e Guattari é um militante. Não somente ele é psicanalista, como foi lembrado pelo Deleuze, por sinal, no texto chamado Três Problemas de Grupo, Guattari era uma pessoa ativista, militante, era uma pessoa do Partido Comunista, que faz parte de um movimento contestatário do Partido Comunista, via comunista, ele se aproximou do trotskismo também, era uma pessoa muito ligada não somente a experiências de transformação institucional, mas também, digamos, a um envolvimento militante, o que não é bem o caso do Deleuze. Deleuze é um filósofo muito singular, muito talentoso, muito brilhante, que se interessa pela política, ele não é apolítico, Deleuze não é um autor apolítico, aliás, não é uma coincidência se ele se encontra com Guattari. Este encontro tem sentido. Mas é comum esquecer, na hora de falar sobre Deleuze e Guattari, costumamos esquecer Guattari. Por exemplo, tem uma filósofa marxista na França, que, por outro lado, escreveu um livro muito interessante, que se chama Isabel Garraud, ela publicou um livro chamado Foucault, Deleuze, Althusser e Marx, em que ela se interessa a relação que tiveram esses autores dos anos 70 com o marxismo. Então, ela se posiciona de um ponto de vista marxista, mas o capítulo dela é sobre Deleuze. Então, ela diz que ela fez isto justamente porque, como eles eram muito próximos, afinal de contas, a gente não sabe bem quem escreveu o quê, mas, afinal de contas, a figura que ela mantém ali é Deleuze, não é Guattari. Outro exemplo, Franz Fischbach, num livro sobre o conceito de alienação, ele dedica um capítulo ao Deleuze, em que ele fala sobre o antiédipo, dizendo que Deleuze diz isto, Deleuze diz aquilo, etc. Então, a gente tem um apagamento curioso do Guattari. E isso aconteceu de novo recentemente, tem um site muito interessante de esquerda radical na França, que produz muita entrevista muito aprofundada com autores, com militantes de esquerda, com pessoas... Enfim, um excelente site que se chama Orserie, Fora de Série, e recentemente dedicaram um programa à política do Deleuze. À política do Deleuze. Então, Guattari aparecia no resumo e quando eu fui perguntar para uma das pessoas do site, mas por que vocês chamaram isso de Deleuze e não Deleuze e Guattari, eles me disseram que é por motivo de marketing. Motivo de marketing. Sim. Então, no entanto, eu acho que se for o caso de analisar a relação do Deleuze e Guattari, de autores como Deleuze e Guattari com o marxismo, é preciso falar sobre Guattari. Guattari era um militante organizado, era uma pessoa que participou em sua vida toda de experiências políticas, seja o movimento das rádios livres, fundação do movimento da ecologia política nos anos 80. Ele foi um dos fundadores do Partido Verde na época, então, é uma pessoa que nunca parou de estar ligado a movimentos da autonomia. Na Itália também, ele esteve ligado muito concretamente a muitos movimentos. Deleuze conta que, quando ele ia na borda, ele ficava no escritório, sabe? Ele não... o contato com os psicóticos não era bem a praia dele, digamos. Enfim. Ainda assim, é claro que Deleuze também tem, digamos, um pensamento do político, uma forma de pensar o político, e que ele tem uma preocupação política, Deleuze, né? E isto é bem claro, aliás, em uma nota que ele escreveu no livro dele sobre Foucault, em que ele diz, ele fala sobre o maio de 68, então, claro que para Deleuze e Guattari, mais de 68 foi um evento, né? Eles mesmos o teorizaram assim, Deleuze, em específico, teorizou isto dessa forma, e, afinal de contas, Deleuze diz, fizemos como se Deleuze tivesse passado pela cabeça de alguns intelectuais, mas, na verdade, mais de 68 foi um evento ligado a um conjunto de novas práticas, de novas subjetividades, ele utiliza essa expressão, novas subjetividades que eram ligadas a novas formas de luta, e ele cita, em específico, a crítica do centralismo, as reivindicações qualitativas em relação à qualidade de vida, eventos mundiais, como, por exemplo, a experiência da Iugoslávia e a autogestão, a primavera da Tchecoslovaquia e sua repressão, a guerra do Vietnã, a guerra da Argélia, a questão das redes de resistência, a nova classe operária, o novo sindicalismo, a psicoterapia institucional, Lucacci, seu texto sobre a história e consciência de classe, a escola de Frankfurt, marxismo italiano, socialismo e barbárie, situacionismo, Foucault, enfim, é muito interessante ver como Deleuze sabe ser muito eclético, ele reivindica vários movimentos muito diferentes, mas que talvez tenham todos uma característica em comum, ter colocado ao cerne a questão da subjetividade, é o caso também, se pensarmos em Lucacci, História das Consciências de Classe, o conceito muito conhecido do Lucacci, que é a reificação e a forma como as relações entre humanos se tornam entre mercadoria, se transformam em mercadoria, é um pensamento da subjetividade, a escola de Frankfurt, com toda a sua pluralidade, também coloca ao cerne a questão da subjetividade, pensemos, por exemplo, Adorno, sobre a personalidade autoritária, ou os trabalhos também, este livro, perdão, muito interessante, do Lowenthal e Güttermanns, em 1949, sobre o fascismo nos Estados Unidos, em que ele se interessa a este fenômeno fascista nos Estados Unidos e a forma como justamente este fenômeno interfere nos afetos, atrapa os afetos, atrapa a subjetividade. Então, o conceito de subjetividade é, de certa maneira, uma forma de ampliar, de reconceitualizar, depois do 68, aquilo que estava em jogo, ao cerne das lutas dos anos 60. No fundo, nessa nota que o Deleuze escreveu neste livro sobre Foucault, a respeito de 68, nessa nota, Deleuze acaba se inscrevendo, se inscrevendo quase que involuntariamente naquilo que o marxista inglês Anderson chamou de marxismo ocidental. Num livro publicado nos anos 70, Perry Anderson dizia que, depois do fracasso da Revolução Alemã, teve um fenômeno que ocorreu no marxismo, que foi o aparecimento, o surgimento de uma teoria marxista, principalmente no campo da filosofia e da estética, e em que, afinal de contas, os grandes teóricos não eram mais como Lenine, Rosa Luxemburgo, Prekhanoff, não eram mais dirigentes políticos. Por um lado, não eram mais dirigentes políticos, não eram mais pessoas interessadas pelos saberes empíricos, para justamente conduzir sua ação política. ou seja, que os grandes teóricos revolucionários comunistas geralmente são grandes especialistas da estratégia, por pensar na questão da guerra. Eles pensam a luta de classes como se fosse um tipo de guerra civil. No Lenine isso é claro, Mao Tse Tunga é claro também, a transformação da guerra entre potências em guerras populares, isso é muito claro, e progressivamente temos autores que se interessam mais à estética, que se interessam ao social, ou até mesmo ao campo social, e que até produzem sociologia, e muitos deles são universitários também, o que não era necessariamente o caso, ainda que tenham sido universitários, como na Escola de Frankfurt, que tem um status específico ligado à guerra, etc. Então, de certa maneira, e isto é algo que acho, eu diria que, de certa forma, sim, Deleuze se inscreve de forma quase voluntária nessa expressão, nessa orientação que o Perry Anderson chama de marxismo ocidental, mas, por outro lado, não é bem assim, porque a gente vê justamente que não se trata de lutas universitárias, não se trata de luta no campo das ideias, se trata de lutas que nascem e se desenvolvem em contextos de práticas, contextos práticos, inclusive, em que são elaboradas ideias, mas também dispositivos e práticas. Então, no caso de Laborde, isto é muito claro. Laborde é, evidentemente, um espaço em que é produzido, verdadeiramente, um pensamento da loucura, da psicose, algo... Jean-Houry, né? Que tem uma obra absolutamente incrível, né? Eu acho que Jean-Houry é uma pessoa que tem uma abordagem extremamente original, extremamente singular da psicose, né? Mas eu acho que Laborde, a especificidade de Laborde, eu diria que é uma instituição muito política. E é isto que faz sua singularidade. Isto, na história da psicoterapia institucional, que é uma expressão, aliás, que apareceu nos anos 50 para reunir um conjunto, digamos, de movimentos de reforma da psiquiatria do pré-guerra, né? E depois se tornou um termo, uma expressão, assim, para reunir um pouco todos estes movimentos com Toscaiés, outros, né? Uri, Guattari, etc. Mas Laborde, um espaço um pouco como Saint-Albon durante a guerra, né? Que foi um espaço de resistência durante a ocupação alemã. Laborde é um espaço muito político nos anos 50, 60. É um espaço onde, por exemplo, militantes da Frente de Liberação, de Libertação da Argélia foram escondidos, espaços onde eram praticados abortos clandestinos. Jean-Claude Polar, que era médico, dizia isto, né? Que participou de abortos clandestinos na Laborde. E também tinha desvio de dinheiro para poder financiar os jornais revolucionários. Ou seja, que tinha menos controles na época e a forma como o dinheiro era redistribuído não era tão controlado, então havia a redistribuição do dinheiro entre eles também, para que as diferenças de salários não fossem tão grandes. Então, tinha todo um pensamento ali do trabalho também, né? Um pensamento da instituição como um espaço de produção também. Então, não temos de um lado a luta de classes que diria respeito à produção e, por outro lado, algo que em termos clássicos seria a superestrutura. Porque, de fato, nós temos ali instituições que são espaços de produção. E são espaços que se desenvolvem na França, em específico, de forma considerável depois da guerra, no pós-guerra. Foi algo considerável, sim. Por exemplo, a universidade da qual fazem parte os camaradas do Guattari e que fazem estágios no Laborde é uma universidade pública que, na época, está em pleno desenvolvimento. Então, passam a se tornar instituições de massa. o que permite a uma sociologia de educação de se desenvolver também. Porque, se a escola só diz respeito a 3% das pessoas no país, uma sociologia das desigualdades escolares não tem sentido. Uma sociologia das desigualdades escolares tem sentido a partir do momento em que se tem um direito à educação, em que este direito é minimamente garantido. Da mesma forma, a medicina, a psiquiatria se tornaram também, assim como a divulgação dos neurolépticos, na época, os psicotrópicos, etc., passaram a ser com a invenção dos medicamentos e as divulgações dessas novas tecnologias passou a se tornar uma questão global e de massa. E, portanto, uma questão política. E eu tenho a impressão, e essa é uma hipótese minha, realmente não passa de uma hipótese minha, é que, ao mesmo momento em que as instituições tradicionais da classe operária estavam em situação de declínio, ao mesmo tempo, a gente estava vendo o desenvolvimento das instituições públicas e sociais que envolviam, englobavam, digamos, o cotidiano, o dia a dia e passam a ser cada vez mais inclusivas de cada vez mais pessoas. Por exemplo, o feminismo é um movimento que emerge com toda a sua pluralidade neste contexto. Reflexão sobre a reprodução, reprodução das relações de produção, todos estes espaços que não são mercantis, propriamente falando, mas que participam da reprodução, da valorização do capital. Não sei se eu estou falando perto o suficiente do microfone ou o tradutor acha que está tranquilo. Então, isto seria uma primeira objeção que a gente poderia fazer se a gente quisesse falar que teria pessoas que se interessam como Guattari às coisas da produção material e outras pessoas que se interessariam à produção da subjetividade. não. Guattari é uma pessoa que ancora a produção da subjetividade dentro de espaços institucionais pensados como espaços de produção e dos quais pensamos a reorganização, porque uma questão fundamental neste contexto é a questão da reorganização da instituição e jovens militantes da época que vão estagiar na Laborde atrás de respostas ou pelo menos recursos para poder pensar a questão da instituição dentro dos seus espaços. Bom, a particularidade da posição do Guattari e depois que será também a posição de Deleuze junto com Guattari é que eles desenvolvem um pensamento que de fato não... Ela vai esquivar os grandes antagonismos sociais. A revolução molecular e o conceito de transversalidade no Guattari é a ideia de que no fundo o desejo e a subjetividade têm a capacidade de atravessar diversos extratos de uma sociedade organização ou instituição. Então, com noções como risoma linha de fuga etc. Nós estamos numa abordagem que de certa maneira evita os grandes enfrentamentos molares entre classes entre blocos. Isso é algo que está ao cerne de uma crítica muito radical de alguns marxistas nos anos 70. em específico temos um texto de Alain Badiou no ano de 77 que era uma pessoa muito envolvida no maoísmo e escreveu com o pseudônimo de Jorge Perroli em que ele fala do risoma como sendo o fascismo da batata. Então, Deleuze e Guattari seria o fascismo da batata, né? Isso é engraçado porque é um texto que é um pouco louco, né? Aliás, é bem louco esse texto mas ele é muito bem escrito num estilo de professor de filosofia muito bem formado à la française, sabe? Vemos o militante maoísta que foi formado pelas nossas escolas elitistas na França normal super etc. A gente vê uma língua muito bem manejada às vezes é ilegível por um operário por exemplo esse texto, né? Alguém que não teria estudado filosofia não entenderia nada mesmo que com Roncière poderemos pensar que todo mundo poderia entender neste caso talvez seja um pouco difícil então está escrito num estilo muito clássico e ele diz no fundo que essa forma de evitar os antagonismos sociais afinal é uma preparação do fascismo porque se a gente não como dizia o presidente Mao, né? Se não dizemos que um se divide em dois justamente vamos passar a reproduzir vamos sempre dar uma chance à burguesia e ao Estado e ele diz Deleuze e Guattari nunca definem o Estado como o Estado de classe etc. o que tem de interessante ali é que recentemente alguns anos atrás um filósofo grego autosseriano Panodiotis Sotiris escreveu um texto sobre a política de Deleuze esquecendo Guattari também neste texto ele menciona Guattari mas ele diz o contrário ele diz que o que tem de interessante no Deleuze e Guattari é justamente que eles propõem uma abordagem dos fenômenos políticos que ele não se concentra na questão do antagonismo justamente isto lhes permite pensar aquilo que poderiam ser experiências políticas inovadoras emancipadoras no marco da invenção do socialismo então recentemente por parte de um marxista autosseriano temos uma espécie de uma reabilitação que pode ser surpreendente se compararmos isto com a violência da fala do Badiu nos anos 70 Badiu depois aliás no livro sobre Deleuze ele acabou recuando um pouco dizendo está tudo bem tudo certo era novo na época a gente estava um pouco irritadinho na época por isso chamei ele de fascista ele dizia de mim que eu estava me suicidando intelectualmente então a gente estava bom enfim na época as pessoas eram muito entusiastas e ele diz afinal de contas tudo bem Deleuze faz parte do sistema de Badiu enfim isto é uma teoria das multiplicidades aceitáveis sabe apesar de tudo isto Deleuze nunca saiu de uma do pensamento enfim de uma certa maneira ele seria parte do sistema de Badiu digamos enfim nós temos aqui digamos que o pensamento de Deleuze Guattari é político nem que seja somente pelas discussões todas que ela despertou num contexto em que é preciso dizer tudo é político é interessante isso aliás porque Badiu numa entrevista recente escreveu que nos anos setenta ele escreveu nada mais do que panfletos sabe é bom ele escreveu textos assim é verdade a gente poderia dizer que enfim ele diz que ele escreveu apenas panfletos que isto fazia parte da reeducação maoísta ele diz ele diz isto tá bom isto significa o que que é uma época de uma intensidade política muito radical muito forte né a singularidade de ideologia guatari é justamente eu acho que muito cedo eles não cederam eles não quiseram aceitar a ideia de que tudo é político ou que pelo menos tudo é político no sentido de ideológico aliás no mil platô eles dizem de forma muito provocativa né eles dizem que não existe ideologia existem agenciamentos eles dizem a ideologia é uma questão molar é a descrição das estruturas etc não a verdadeira questão é a questão dos agenciamentos diz ele a gente poderia também lembrar que este casal é formado pelos Deleuze e Guatari de certa forma impede também que essa política Deleuze guatariana seja muito inívoca muito reduccionista muito ideológica temos um encontro entre um psicanalista militante e um filósofo Deleuze é um defensor nato da especificidade da filosofia defensor com dente e unha por exemplo acho que o último livro dele com Guatari o que que é a filosofia né que isso que é a filosofia é um texto que defende a especificidade do trabalho filosófico então nós estamos falando aqui da ideia de dissolver aí filosofia na revolução por exemplo não da mesma forma o casal muito complexo Guatari Uri também tem um pouco a ver Uri é um defensor da psiquiatria unha e dente ele diz a verdadeira psiquiatria não é trancar as pessoas não é digamos a limitação a restrição não 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 é o acolhimento da loucura da psicose e isto exige um contexto específico a diferença entre digamos o casal Deleuze-Guatari por um lado e Deleuze-Uri por outro lado é que o casal Uri-Guatari digamos que ele foi muito mais conflituoso teve uma conflitualidade que inclusive é difícil de se pensar porque no fundo é uma conflitualidade íntima uma conflitualidade que é profundamente amistosa no fundo e que portanto é como todas as situações assim é meio incompreensível como as pessoas que não formam parte deste casal é por isso que há muitas especulações sobre os conflitos deles também mas essas especulações às vezes elas são meio em vão agora aquilo que nos permite pensar este conflito essa conflituosidade é que são duas relações com a prática que são diferentes quando o anti-édipo apareceu Uri cobrou criticou os outros dois por terem misturado desejo simbólico esmagado tudo dentro dessa concepção do desejo como sendo uma produção maquínica no anti-édipo temos um pouco essa concepção do desejo como uma fábrica produção maquínica e no fundo ele diz é preciso manter essa dialética entre o simbólico e o desejo sabe não dá para dizer que tudo é desejo que tudo é subjetividade que tudo é produção para ele se afirmarmos isto a gente não vai entender aquilo que é a necessidade da institucionalização a instituição é essa relação complexa justamente entre o desejo inconsciente a psique e o contexto institucional não dá para esmagar tudo junto e outra diferença muito forte entre Doreauz Guattari e Uri e isto aliás é um colega nosso em Paris 8 que é Pierre Lafitte que disse isto num belíssimo texto sobre a distinção entre Uri e Guattari que ele publicou no Chimer alguns anos atrás numa edição de homenagem a Guattari ele diz no fundo que segundo Uri ainda se tem essa ideia de que é preciso ter a co-presença dos corpos num espaço é uma prática local não estamos falando de uma prática que tem a ver com o conjunto do campo social para o Rio o campo social de forma geral não tem muito sentido é claro que está presente pela alienação social mas o que conta no trabalho clínico é a co-presença o encontro entre sujeitos concretos dentro de um espaço concreto quando Doreauz e Guattari eles desenvolveram muito o seu pensamento até pensar o conjunto do campo social como sendo algo percorrido pela produção social aquilo que eles chamaram de um espinosismo do inconsciente então eles falam muito sobre a fábrica num momento em que eles estão muito pouco presentes na fábrica então eles escolhem essa metáfora do inconsciente da fábrica quando eles não se interessam muito são os maoistas que se interessam pela fábrica então são meios políticos que se ignoram muito é uma ignorância mútua digamos porque os contextos de intervenção são justamente fundamentalmente diferentes então temos essa distinção entre Uri Uri Guattari o casal Uri Guattari e o casal Guattari Deleuze por outro lado mas pode-se dizer que entre Uri e Guattari pode-se dizer que tem uma espécie de uma dialética uma dialética produtiva uma conflitualidade produtiva que existiu o Uri mesmo falou sobre isso depois do falecimento do Guattari dizendo eu cuidava da clínica e ele cuidava do mundo digamos de certa forma ele estava tentando pensar fora da instituição se implicando em outras dinâmicas coletivas e quando o Guattari trazia pessoas dentro de labordo ele ficava furioso dizendo não basta todo mundo vai embora daqui acho que aliás isso irritou sempre muito o Uri mas o Guattari sempre acompanha um pouco essa linha também consistindo em pensar que as pessoas seriam curadas graças à revolução curar as pessoas e fazer a revolução que não é bem a mesma coisa então sempre essa preocupação da distinção entre a autonomia do trabalho do cuidado do trabalho institucional e a heteronomia do político eu acho que são pessoas que pensaram de forma muito fina essa relação entre autonomia e heteronomia aquilo que é feito num espaço específico é atravessado pelas questões do campo social dinheiro organizações trabalho etc mas nós temos também a necessidade de pensar a forma como essas normas são estruturadas que é imposto às atividades mas também a especificidade do trabalho do cuidado da educação etc que a clínica tem sua própria história seu próprio rigor então não se faz qualquer coisa com esquizofrênicos etc então eu diria que isto é um ponto de originalidade bem forte do do Leuze Guattari nessa conjuntura e no desenvolvimento desse pensamento crítico francês é que não se interessam apenas a relação entre psicanálise e política a relação entre psicanálise e política a gente encontra isso no Reich na escola de Frankfurt encontramos isso em muitos lugares mas não a singularidade de Deleuze Guattari e pensar a loucura e desenvolver suas perspectivas e suas teorias a partir de uma transformação da psiquiatria porque a introdução da psicanálise em psiquiatria não tem nada óbvio nada óbvio então é pensar não somente a relação entre psicanálise e política de forma geral mas porque o que os interessa é a psicose eles dizem que no fundo o verdadeiro problema aquilo que nos interessa verdadeiramente para pensar o campo social é a psicose não é a neurose o Deleuze não se interessa ao neurótico assim que está no divã reclamando o Deleuze é muito duro com os neuróticos agora o que os interessa de verdade então como eu disse é a loucura mas também são esses espaços que são espaços de produção da loucura eles dizem que no fundo o problema da esquizofrenia é quando ela passa a ser uma produção hospitalar e a esquizoanálise justamente consiste em tentar analisar como pode se liberar a esquizofrenia do esmagamento institucional dos maltratos e das violências institucionais dentro da qual está tomada e que faz com que a gente não consiga mais curar as pessoas justamente porque as pessoas estão transfiguradas profundamente transformadas pela instituição então este seria um ponto de singularidade uma ancoragem muito forte em questões práticas e quanto a discussão entre Uri e Guattari eu acho que Uri não percebe e Guattari percebeu muito bem é quanto que essa questão da copresença a presença física no mesmo espaço é terrivelmente questionada pelo desenvolvimento de dispositivos técnicos mediáticos que fazem com que bom nós estamos vivenciando isso agora que fazem com que a gente tenha dispositivos que permitem a ação à distância interação à distância fantasma à distância então sim existe algo a se pensar aqui a nível da produção a nível da produção de subjetividade então este seria um ponto que faz com que poderíamos considerar que estes pensadores são pessoas que produzem conceitos abstratos pessoas que produzem uma matéria rica e infinita para os colóquios de teoria crítica e filosofia mas eu acho que não pode-se entender isto se não nos referirmos a essas experiências a essas experiências e também estes contextos institucionais e também a este pensamento da instituição e que são tomados justamente do ponto de vista de uma instituição que é fundamental para entender as questões de produção de subjetividade que é a loucura a psiquiatria a psiquiatria desde quando surgiu é uma questão profundamente política porque quando nasce no século XIX ou pelo menos digamos depois da revolução francesa e passou a se desenvolver a escala global está ao coração ao mesmo tempo do nascimento de uma parte muito específica da medicina que se interessa a psique ao espírito a mente as patologias da alma mas também ao centro do mantenimento da ordem pública então é uma disciplina que de início é tomada dentro de uma contradição social fundamental é uma verdadeira contradição social por outro lado os alienistas os primeiros alienistas eles perceberam muito bem no discurso de seus pacientes dos alienados os efeitos da revolução francesa bem antes do Deleuze e Guattari já ouviam nos discursos dos alienados ouviam as pessoas falando da revolução desses eventos porque quando eventos políticos de grande amplitude ocorrem grandes transformações sociais aquilo que acontece com a subjetividade das pessoas é uma questão fundamental as pessoas vão se adaptar vão aceitar essa ordem nova vão achar seu lugar nessa ordem nova o que que vamos fazer com a falta de adaptação também de certas pessoas a essa ordem então pode-se dizer que a partir do momento em que na modernidade capitalista em que a questão da produtividade das pessoas da capacidade das pessoas de participar de uma ordem produtiva é uma questão central passa a ser central também a capacidade psíquica das pessoas as capacidades subjetivas a participarem desse contexto isso é justamente algo que os neoliberais entenderam muito bem os neoliberais se a gente se interessar ao debate entre Lippmann e Dewey nos Estados Unidos a gente vê claramente que para Lippmann Lippmann a grande questão fundamental é a questão da adaptação nós temos uma sociedade cada vez mais complexa as pessoas não estão adaptadas espontaneamente a essa complexidade extrema então é preciso achar dispositivos que vão garantir que as pessoas vão poder se adaptar psicologização das massas de certa forma que a gente vê hoje em dia se desenvolver mais do que na época do Lippmann com o coaching o management permanente as recomendações psicológicas de massa enfim isso também foi uma questão não pode se esquecer disso na União Soviética nos anos 20 teve também a partir dos anos 20 e na época do Staline também a partir de 1929 também teve uma preocupação fundamental pelo campo psiquiátrico a União Soviética conheceu um dos primeiros sistemas de atendimento fora do hospital nos anos 20 bem antes da Europa por sinal e na época 1929 digamos acho que foi em 29 teve nessa fase de industrialização forçada da União Soviética teve uma preocupação muito grande por saber como que as pessoas iriam reagir então necessidade de desenvolver instituições psiquiátricas os bolchevicos em si estavam muito preocupados em introduzir a medicina no conjunto do corpo social por isso quando a gente fala de psicanalismo como falamos um pouco antes de forma informal é uma questão muito antiga muito ambígua porque a esquerda também pode querer transformar de forma molecular produzir uma revolução molecular da subjetividade das pessoas digamos então essa questão da captura da subjetividade Deleuze e Guattari a entenderam de forma muito fina eu acho entenderam de forma muito fina e conseguiram ampliar a questão da ideologia porque a subjetividade é muito mais aberta é um desafio muito mais aberto digamos do que a questão simplesmente de uma racionalidade a questão da racionalidade da ação existe é claro mas a racionalidade é importante de se pensar em contextos de organizações que implementam uma racionalidade mas também tem inconsciente tem desejo tem uma forma de vulnerabilidade também das estruturas e também da psique do psique as suas teorias por outro lado eles as desenvolvem e é um ponto que eu gostaria de insistir eles são herdeiros digamos deste momento nos anos 60 em que se tem um encontro entre dois registros de politizações temos uma crítica da alienação que é desenvolvida por um lado alienação a um sistema capitalista dirigido numa época muito keynesiana por sinal que é muito diferente da nossa a União Soviética existe existem movimentos de liberação liberação no terceiro mundo então é um contexto subjetivamente muito diferente daquilo de hoje em que hoje a esquerda é reduzida a muito pouca coisa comparado com aquilo que era na época então nós temos esse pensamento da crítica da vida cotidiana do Henri Lefebvre por exemplo que se desenvolve na época enfim nós temos todo um conceito da alienação que é desenvolvido mas nós temos também um pensamento que politiza a questão das normas das normas sociais em específico então sobre este ponto temos um autor fundamental que é Georges Conguilhem que no seu texto sobre o normal e o patológico ele diz no fundo aqueles que questionaram realmente a questão da norma na medicina são os psiquiatras e os médicos deveriam ler os psiquiatras porque são eles que propuseram de forma muito interessante uma leitura da relação entre o normal e o patológico Guilhem é uma pessoa que conheceu o Toscaiés foi o mestre do Georges Lapassade que é um dos fundadores da análise institucional e do Foucault de Bourdieu também então é um personagem chave dessa época e a obra de Foucault que é publicada nessa época História da Loucura é uma obra que é interessante ver que a recepção na Inglaterra por Lady Cooper numa versão reduzida aliás então uma versão muito política de seu texto quando Foucault na época se preocupava muito pouco pelas questões políticas enfim este livro é traduzido na Inglaterra como se fosse uma obra marxizante e Lang e Cooper os fundadores da antipsiquiatria britânica que são comentadores de Sartre que criticaram a razão dialética de Sartre acolhem Foucault com muito entusiasmo sendo que se tivesse colocado Foucault e Sartre no mesmo lugar certamente não teria dado certo porque Foucault dizia que Sartre era o século XIX Sartre e o marxismo é o século XIX então nós temos assim esse ecletismo que coloca ao cerne essa questão da subjetividade e o fato de ligar pensamento da alienação Laborde com Laborde passamos a ter uma distinção entre alienação social e mental que é muito tematizada entre alienação e politização das normas e ao meu ver isto foi um encontro fundador do pensamento crítico dessa época e levou a um conjunto de pensadores a se interessarem as instituições que o marxismo clássico tinha digamos deixado um pouco de lado e que ele teve que reenfrentar justamente na hora em que após as revoluções os revolucionários se depararam com instituições do antigo regime e o que que se faz nessa situação quando é um revolucionário da psiquiatria o que que se faz da escola da justiça o que que fazemos com as instituições modernas herdadas que carregam uma parte de progressismo de certa forma de racionalismo de progressismo mas também como mostrou Foucault na história da loucura tornam possíveis novas formas de prisão digamos neste sentido os debates sobre a história da loucura colocam a questão do liberalismo também em jogo Foucault foi criticado por ter mal entendido que a psiquiatria não era exclusão mas sim inclusão quando ao meu ver Foucault entendeu muito bem como discursos inclusivos como discursos liberais podem muito bem ser compatíveis justamente com instituições de prisão que prendem as pessoas John Locke por exemplo também pode ter defendido as liberdades civis sendo favorável à escravidão por exemplo então a gente tem às vezes esse tipo de disjunções então a gente tem nessa época anos 60 e me parece que depois continuou nos anos 70 no contexto pelo menos na França seria interessante comparar as experiências aliás porque eu acho que as situações mundiais são muito diferentes mas nós temos assim um pensamento crítico desenvolvido dentro destes espaços em expansão do Estado Social e que deixam de lado por sinal aquilo que Perry Anderson diz no seu livro sobre marxismo ocidental que deixa de lado a questão da guerra revolucionária e se concentra em específico sobre essas instituições do capitalismo estabilizado em tempo de paz digamos então sobre a psiquiatria só uma parêntese aqui nos anos a gente sabe que na União Soviética também teve essa repressão da dissidência pela psiquiatria que foi algo muito importante digamos que foi algo muito pensado na época e que deu lugar a muitos debates na Europa etc quando as pessoas não concordavam alguns dissidentes políticos eram psiquiatrizados eram colocados em hospitais psiquiátricos mas é preciso lembrar que essa psiquiatrização dos oponentes também ecoa a forma como nos Estados Unidos nos anos 60 os militantes dos direitos cívicos também eram eram psiquiatrizados patologizados como afinal de contas nos Estados Unidos na hora do surgimento da psiquiatria em que a guerra de secessão ainda não está terminada alguns psiquiatras americanos criam categorias de psiquiatria psiquiátricas por exemplo para os escravizados uma categoria era o desejo de fuga os escravizados que tinham desenvolvido segundo ele o desejo de fuga de forma patológica então a gente tem um vínculo entre psiquiatria e política que é muito forte e na União Soviética por falar em repressão da dissidência eu acho que não é uma demonstração somente do totalitarismo na verdade mostra que na União Soviética os dirigentes políticos tinham as chaves em mão de uma instituição de repressão uma instituição moderna que tinha tudo para poder reproduzir no contexto soviético essa violência de Estado então uma das questões que é ao cerne desse debate acho eu é a questão das violências de Estado e das violências institucionais labor da pedagogia institucional que provém das discussões também entre a psicoterapia institucional e o movimento Frenet na França também são reflexões sobre a violência institucional o movimento de Basale na Itália por exemplo de reforma radical da psiquiatria digamos que é um movimento que também diz respeito à violência institucional no entanto se deixa de lado essa preocupação pela revolução em termos de guerra civil ou em termos revolucionária maio de 68 foi um exemplo edificante dessa mutação de sensibilidade no ano de 68 as memórias do prefeito de polícia do chefe da polícia da época chamado Grimaud nas memórias dele diz o objetivo da nossa intervenção policial não era a guerra era pelo contrário a paz era ganhar a guerra pacificando em vez do enfrentamento ele dizia alguns nós diziam que tínhamos que trabalhar com repressão enfrentamento como era o caso antes não era outra coisa já era a passagem digamos de uma certa forma de consenso de pacificação dos comportamentos por exemplo aquilo conduziu um militante como por exemplo Pierre Goldman que foi assassinado nos anos 70 que tinha ido para a Venezuela para participar da guerrilha nos anos 60 ele tinha assaltado a bancos e ele viu 68 e falou 68 não passa de uma revolução imaginária as pessoas falam de revolução mas na verdade não teve enfrentamento armado não teve mortes será que por isto foi apenas imaginário bom não foi uma politização dizia a respeito digamos a uma politização contextual situada que tomava sentido porque afinal de contas os movimentos que tentaram se lançar depois em enfrentamentos armados na Europa tiveram um destino trágico totalmente trágico Deleuze e Guattari por sinal não ignoram essa questão da guerra e eu vou terminar falando sobre isto em Mil Platô e esta seria uma outra objeção muito diferida porque Perry Anderson escreveu seu livro nos anos 70 mas seria uma objeção diferida porque no Mil Platô ele pensa a questão da guerra e da máquina de guerra quando eles tentam pensar o Estado eles tentam pensar a formação do Estado e tentam pensar a formação do Estado ligado com a questão das máquinas de guerra as máquinas de guerra são todos os processos que escapam ao Estado uma máfia um movimento artístico podem ser uma máquina de guerra mas inicialmente a origem da máquina de guerra é tomada na ideia de que o exército é exterior ao Estado a potência militar não é necessariamente de início consubstancial ao Estado e tomo o exemplo dos mercenários e o Estado está sempre numa relação conflituosa numa relação de tentativa de integração e ao mesmo tempo uma relação de desconfiança com seu aparelho armado justamente porque sabe que essa relação ela é de interioridade e exterioridade e a partir daí pensam conjuntos de fenômenos institucionais é interessante ver como esse pensamento da guerra leva eles a pensar um conjunto de conflitualidades políticas específicas institucionais que tem a ver com aquilo que pode ser feito no labor da distinção que Guattari podia fazer entre grupo sujeito e grupo objeto etc mas é um pensamento crítico que mais uma vez se interessa muito mais as linhas de fuga e contradições e como eles mesmos dizem que se interessam as transversalidades nas instituições mas também no conjunto do campo social e essa transversalidade também é sinal de alianças que passaram entre movimentos instituintes movimentos emergentes e instituições mais oficiais Guattari foi uma pessoa que constantemente foi tomado entre digamos a tentativa de obter subsídios e negociar com o Estado possibilidades de dinheiro espaço de expressão enfim e que ao mesmo tempo era ligado a movimentos muito radicais também então tínhamos essa transversalidade que eu acho que nos diz alguma coisa sobre uma época que não é mais bem a nossa né no entanto não se trata de dizer que a época explica aquilo que eles fizeram né aquilo que deixaram pra gente é muito mais uma disposição muito particular pra pensar o contemporâneo o que que significa pensar o presente aliás igual o Foucault né são pensadores do presente são pessoas que tentam entender conceitos que tem um sentido no presente e que naturalmente podem se desterritorializar depois podem viajar mas que não são não se trata de dizer que Duros e Guattari seriam apenas o reflexo de uma época né eles mesmos participaram da definição dessa época eles são definidos determinados pela época mas também participaram da definição dessa época e desse tempo da política esse tempo da política que talvez não seja mais o mesmo que o nosso mas de certa forma ainda é porque eu acho que eles anteciparam muitas transformações que na época deles não era não era muito acabado ainda né transformações tecnológicas por exemplo a importância da ciência e tecnociência na redefinição do capitalismo no justamente na reorganização da prática institucional ou seja que entre o taylorismo do início do século XX e hoje o management de hoje muitas coisas aconteceram né ou seja que as tecnologias do governo de governo e de captura da subjetividade essas tecnologias se desenvolveram muito e isto é algo que alguns marxistas ortodoxos não entenderam ainda até mesmo Rancière que de forma tardia rompeu com Althusser nos anos 74 se não me engano ele diz no fundo Althusser nos ensinou que é com a ciência que a gente faz a revolução e a gente tem um movimento 68 que é feito por todo mundo e a gente não precisa mais dessas grandes explicações eruditas sabe e Rancière mais que intuitivamente entendeu muito bem essa relação muito complicada entre ciência e política só que naturalmente essa relação com a ciência se tornava cada vez mais complicada conforme a ciência deixava de ser aquilo que Althusser tinha aprendido que era na escola normal superior das grandes teorias epistemológicas que diziam tem Einstein depois tem a mecânica quântica e tem os grandes paradigmas não a ciência é indústria a ciência são dispositivos industriais na Alemanha durante a primeira guerra mundial cinco cinco a oito mil químicos imagina a quantidade de químicos que trabalham hoje na indústria no mundo então Deleuze e Guattari é uma obra que digamos acompanhou essas transformações e essas mutações eles se beneficiaram por uma época também é preciso dizê-lo que era uma época em que a ideia era mais a integração e a universidade de Vincennes em que Deleuze participou depois de 68 em que eu estou ensinando em que eu estou dando aulas agora né que é Sandin agora fundada depois de 68 pelo Estado em que todas as pessoas de esquerda Partido Comunista tudo que tinha de ativistas pensamento contestador etc todo mundo foi ensinar lá dar aulas funcionários né diz algo dessa época né porque na mesma época para muitos intelectuais ou oponentes em muitos países do mundo era oposição clandestinidade exílio ou morte Alain Badiou pude ser um militante maoísta e terminou sendo funcionário honrado da universidade francesa tá mesmo que às vezes ele esteja deixado de lado mas ainda assim não são pessoas que tiveram que fugir do país então isso traça linhas de fuga digamos que acho eu são muito diferentes e vou terminar sobre isto e vou falar agora sobre um texto de Norbert Elias que é muito interessante justamente que fala sobre a facção Exército Amarelo na Alemanha Norbert Elias ele diz que aquilo que aconteceu na Alemanha é que os jovens que entraram na luta armados na Alemanha são afinal jovens diplomados jovens que tinham não tinham perspectivas apesar de seu nível de estudo o lugar que consideravam que deveriam ter dentro de uma sociedade não era garantido uma sociedade que portanto que aliás rejeitavam também a gente falou fascismo na Itália nazismo na Alemanha uma história em relação os italianos vieram para a França não somos nós que fomos para a Itália Negri veio para a França e ele transportou consigo também todo o pensamento da autonomia do operarismo mas a gente teve na França uma situação muito particular uma situação muito particular porque o Estado produziu instituições que integraram a contestação e afinal de contas é como se nosso governo da época o texto do Norbert Elias foi publicado bem depois nos anos 90 mas já é um momento muito heliásiano digamos é um momento em que o Estado de certa forma se deu os recursos para poder integrar e dar perspectivas profissionais aos militantes mais radicais não talvez não aqueles como Pierre Goldman ou aqueles que fizeram parte de um grupo chamado Action Direct nos anos 80 mas que eram muito minoritários era um grupo que praticava atentados assassinatos políticos etc mas isto permaneceu muito minoritário comparado com aquilo que foi a fração a Exército Vermelho Brigadas Vermelhas Britânicas também movimentos mais de massa muito mais desenvolvidos aliás é preciso entender essa questão da máquina de guerra no Doros e Guatari em relação com essas preocupações da época à luz dessas preocupações da época a questão que é feita hoje em relação à reconstrução de uma subjetividade política eu acho que a gente vê muito bem que a gente não está afim de ir para a guerra civil a gente a expropriação por exemplo a questão da expropriação do capital nos coloca diante dessa alternativa extremamente difícil como a gente pode fazer para transformar instituições públicas que estão esvaziadas esvaziadas de subsídios do Estado também então acho que isso está ao cerne das preocupações do seu grupo em relação à questão do neoliberalismo mas eu acho que Deleuze e Guatari são autores fronterices digamos em relação à transformação subjetiva de uma época e hoje como a gente tem que reconstruir um pouco tudo de certa maneira quando somos críticos do capitalismo e que a gente acha que talvez esta não seja a última palavra da história da humanidade a gente espera acha que tem muitos recursos que a gente pode utilizar ainda deles proveniente deles contextualizando e decontextualizando também porque são pessoas que são pensadores e que não podem ser reduzidos ao seu contexto apenas eu terminarei falando sobre a máquina de guerra eles introduziram questões que tem a ver com a antropologia política e não apenas da sociologia é isso eu vou parar por aqui espero que foi tudo tranquilo e agora a gente pode discutir enfim você toca em inúmeras questões que eu acho que interessam muito não só para quem trabalha com esses autores mencionados o campo da análise institucional especificamente a discussão enfim você enfatizou muito a figura e o trabalho do Deleuze então acho que a tua exposição toca num ponto fundamental que é colocar em contexto ou para falar você usou a ideia de base material colocar o autor os autores esse debate francês especificamente Gattari e Deleuze em contexto ou seja retomar a historicidade dessa reflexão a historicidade do contexto em que eles estavam totalmente mergulhados por que eu estou dizendo isso? primeiro ponto esses autores aqui no Brasil claro que a recepção e a circulação das ideias ela é muito variada ela é muito heterogênea esses autores eles circularam num momento muito específico eles entraram no Brasil num momento muito específico que é o momento da transição democrática e redemocratização Gattari ele foi um autor ele aterrissou assim como Foucault Foucault antes mas assim eles realmente tomam tração se impulsionam para além do campo da filosofia para além do campo especializado no momento de transição democrática e redemocratização do Brasil isso explica essa penetração de autores Gattari por exemplo foi muito lido no pessoal do movimento antimanicomial entre os sanitaristas medicina social enfim ele teve uma circulação no Brasil que de certa forma remonta a um contexto histórico diferente do da França mas vamos assim a orientação política era uma leitura muito politicamente enraizada Foucault por exemplo a gente conversou eu apresentei a capa da primeira edição do Vigário Punir aqui no Brasil a capa da primeira edição é anti-microfísica do poder porque é a figura de olhos vermelhos remetia à tortura era uma primeira capa da primeira edição que remetia à tortura que é anti-microfísica o argumento geral do livro vai numa direção contrária mas se a gente tira do contexto fazia muito sentido Foucault era lido como um crítico do regime da ditadura militar então esse teu trabalho de enraizar Gattari um autor fundamental não só para essa circulação essa recepção que a gente teve aqui no Brasil mas na Itália ele é um autor muito mais radical do que a recepção italiana é muito próxima da brasileira então acho que essa abordagem é fundamental historicizar contextualizar historicizar os autores e aí para fechar por que eu estou falando isso a gente teve também ao mesmo tempo muito ruído em relação ao pensamento francês dos anos 70 aqui no Brasil sobre especificamente São Paulo mas imagino que seja uma coisa mais geral que é que é o tipo de problema que você colocou aí na tua exposição são são autores que foram lidos por exemplo uma crítica marxista do pensamento francês dos anos 70 aqui no Brasil que não abria canal de discussão com essa produção eu acho que uma das razões inúmeras razões não vai dar para a gente entrar nessa discussão aqui tem a ver com a desconsideração desse caráter desse elemento contextual histórico político desses autores se ignorou completamente de onde surgiu algumas teorias algumas noções por exemplo microfísica do poder o próprio Deleuze no curso que ele deu sobre Foucault em Van Senne ele fala que a teoria a ideia da microfísica do poder era uma teoria egoxista justamente justamente porque disseminava em espaços muito heterogêneos um tipo de crítica ou institucional ao poder uma crítica às formas de arranjo normativo isso é ignorado foi durante muito tempo ignorado e eu acho que isso explica também muito o tipo de circulação desses autores que a gente ainda tem aqui é ignorar também a nossa própria história é ignorar que esses autores eles foram recebidos num contexto de redemocratização muito específico é ignorar a história da nossa movimentação política tão decisiva para além dessa discussão mais universitária que circula ação das ideias eu acho que você traz uma contribuição enorme para esse debate para além da discussão especializada universitária desse campo intelectual específico uma contribuição enorme e todos estão convidados a gente está começando uma conversa para justamente desenvolver um trabalho de pesquisa entre os dois grupos em Paris 8 e aqui na USP então muito obrigado super importante a sua forma então a gente abre agora para as questões não só para os presentes aqui mas também para quem quiser participar pela internet acho que é bom fazer duas ou três para otimizar então temos uma lá no fundo mais alguém Cris aqui Lourenço quem mais mais uma e a gente fecha o primeiro lote aqui mais alguém Ricardo Adriana eu estou convocando as pessoas bom vamos pensando aí a gente eu me três e o Valantel responde acho bom falar no microfone Alô bom dia muito obrigado pela exposição vários elementos que você desenvolveu elaborou de grande interesse inclusive do ponto de vista pessoal eu acho que realmente é uma grande contribuição para nossa reflexão nossos debates eu sou arquiteto urbanista trabalho com as questões das cidades e em um momento da sua exposição você mencionou rapidamente o urbanismo né e aí nessa linha eu gostaria de perguntar e pedir para um desenvolvimento né sobre a produção das subjetividades nas cidades pelas cidades por meio das cidades porque as cidades elas acabam se colocando como a instituição das instituições ou o dispositivo dos dispositivos né e no qual se concentram se aglomeram milhões e milhões de pessoas como que você vê essa dimensão essa relação muito obrigado você pode só se apresentar só para sim meu nome é Kazuna Kami eu sou professor do instituto das cidades da universidade federal de São Paulo aqui o Lourenço bom dia eu sou Lourenço sou doutorando no instituto de psicologia aqui da USP e primeiro queria agradecer pela exposição pela possibilidade do diálogo e a minha questão é saber como que você avalia hoje atualmente digamos assim a produtividade a pertinência mas também os limites do pensamento político do Deleuze Guattari especialmente Guattari pensando nas mutações que o capitalismo sofreu sobretudo hoje com essa racionalidade neoliberal que faz com que o próprio Estado trabalhe para os neoliberais e desmonte todas as instituições públicas então qual é o alcance mas também os limites desse pensamento político obrigado mais alguém não não estão pensando ainda elaborando Cris não aqui a gente convoca o dispositivo de convocação tem oi 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 agradecer também acho que foi muito produzir um efeito analítico nessa recuperação e pensamento histórico e contextualização mas emendando aqui com a pergunta do Gonçalo Lourenço o Guattari a discussão da micropolítica do fascismo ali ele já antevia isso já estava trabalhando queria então trazer a cena do fascismo ou desse mesmo nessa chave de pergunta porque acho que é uma perguntona importantíssima e bom obrigada muito obrigado muito obrigado pelas perguntas bom a questão do dispositivo realmente é algo terrível não é? bom sobre a questão da cidade eu mencionei Henri Lefebvre alguma hora Henri Lefebvre que bom naturalmente pensou direto a cidade etc mas ele escreveu um texto nos anos 70 em que ele ele era muito próximo da análise institucional de Louvaux e La Passada mas ele criticou a análise institucional e aí vou antecipar um pouco a segunda pergunta que foi feita mas vou me concentrar sobre a primeira pergunta sobre a cidade dizendo no fundo eles falam somente sobre instituições em relação às quais podem intervir instituições educativas sociais e então ele fala digamos a partir de uma espécie de uma base material por assim dizer ele fala a partir de instituições em que as intervenções são possíveis o professor diz por exemplo poderia-se fazer uma análise institucional da tributação da fiscalidade ou do exército bom sendo que no contexto na análise institucional psicossociológica sempre tem essa questão da encomenda que é feita para então sempre tem essa dependência digamos em relação a uma encomenda institucional que é dirigida a um grupo determinado em vez de falar sobre limites eu prefiro falar sobre escalas falar de escalas na verdade os limites dos autores sempre tem a gente sempre vai achar limitações no marxismo limites da crítica do marxismo limites da crítica da crítica do marxismo sempre tem limites eu acho mais interessante pensar em termos de escala se a gente for pensar Mil Platô e o antiédipo é claro que nem sempre as coisas estão claras com Deleuze e Guattari às vezes eles caem nas generalidades então os limites ali podem se encontrar na generalidade do propósito e às vezes até na falta de uma certa experiência digamos de uma investigação que vai vir para comprovar digamos aquilo que é proposto mas eu acho que o modo de escrita deles é muito experimental e muito adaptado a um tipo de experiência que se situa a uma escala local que ao mesmo tempo pode pensar sua inserção em um campo muito mais global mas onde justamente a subjetividade é o que está em jogo eu acho que nessa escala eles são muito pertinentes agora para pensar as mutações do capitalismo a nível econômico exploração das matérias-primas etc não claro não sei se Deleuze e Guattari vão ser muito úteis para a gente pensar isso não acho que eles nos ajudem a pensar tudo existem limites é claro agora sobre limites da crítica do capital talvez tenha a ver com o fato de que desde o falecimento deles muita coisa aconteceu teve o final da Guerra Fria eles são autores da Guerra Fria da época da Guerra Fria do final da Guerra Fria eles viveram nessa divisão do mundo em blocos dois blocos então pensar as multiplicidades multiplicidades da época de enfrentamento entre blocos enfim e de certa maneira talvez isto tenha sido uma forma de antecipar mais uma vez por comparar com Marx Marx também de certa forma aquilo que ele descreve era o início mesmo o que o Marx teorizou observou através do desenvolvimento do capitalismo e da indústria hoje já estamos através da industrialização das instituições porque o que eu estava mencionando antes é se tornar industriais das instituições porque para que o neoliberalismo tenha podido se desenvolver nas instituições foi preciso que as instituições alcancem essa massa crítica industrial para que a inteligência artificial se torne hoje um problema uma questão política de massa foi preciso a indústria a inteligência artificial no seu desenvolvimento não teórico mas industrial é algo essencial dessa indústria isso me leva à questão da cidade eu não sou um especialista da cidade mas eu acho a questão muito interessante porque a gente vê muito bem com o Serfi que ao redor de Guattari ele fala sobre equipamento coletivo a noção de equipamento coletivo é indissociável do urbano e os desenvolvimentos dos quais falamos na sua dimensão industrial e de massa são indissociáveis do desenvolvimento das cidades as universidades por exemplo desenvolvimento das universidades dos equipamentos universitários dos equipamentos psiquiátricos tudo isto é indissociável do desenvolvimento das cidades isto talvez me permitiria acrescentar um nuance uma matiz dentro do debate entre Guattari e Uri é que Guattari de certa forma é realmente um pensador do urbano da urbanização até né eu acho que nas três ecologias nos anos 80 a gente encontrou uma crítica do Trump nos anos 80 ele já compara o Trump eu não me lembro claro ele não fala nada simpático sobre o Trump mas ele retrata o Trump como uma pessoa que representa um perigo real nessa transformação no fato de esvaziar a cidade de seus moradores etc aliás a nível se pensarmos uma reflexão sobre a produção de subjetividade teve um evento na França recentemente muito marcante para mim é a questão das Olimpíadas as Olimpíadas em Paris né bom nós vimos um evento é impressionante ver é interessante ver os deslizamentos digamos e as conversões subjetivas das pessoas sabe a forma como as pessoas mudam sua subjetividade antes das Olimpíadas todo mundo falava nossa que horrível vamos boicotar muita gente falava vamos boicotar as Olimpíadas não vou participar disso não sei o que e todo mundo terminou dizendo nossa que legal gente a abertura e esse atleta que legal e essa performance não sei o que bom estamos tomados dentro de contradições que e dentro de dispositivos que são poderosos né e na cerimônia de abertura das Olimpíadas aconteceu uma coisa muito importante algumas semanas antes na França estávamos tomados dentro de eleições legislativas antecipadas em que tinha-se angústia o medo de ver a extrema-direita chegar ao poder todo mundo falava muito claro que quem não concordava com a extrema-direita que felizmente é muita gente ainda no país estava muito angustiada por isso a gente era guiado pelo medo e a cerimônia de abertura chega cerimônia de abertura maravilhosamente composta pelo historiador Patrick Bouchon que ressaltou queer valorizou pessoas racializadas de minorias racializadas e aí todo mundo fala afinal de contas nosso país não está tão ruim assim não o problema é que afinal a questão subjetiva é muito interessante aliás ler eu gosto muito do Patrick Bouchon o historiador muito interessante ele justifica sua participação na cerimônia de abertura das Olimpíadas dizendo concebemos essa cerimônia como as imagens que pertencem a todo mundo e eu pensei mas afinal de contas que a esquerda existe apenas ali ou seja ela é diabolizada menos quando ela passa na televisão numa cerimônia de abertura e que ela permite tranquilizar do ponto de vista narcístico as pessoas de esquerda essa cerimônia é meio que como o tradutor não ouviu em que a infraestrutura estava numa contradição radical por falar como Badiou com a superestrutura então aquilo nos leva à questão do fascismo e eu esqueci de mencionar sim que existe naturalmente uma preocupação de Deleuze e Guattari pela questão do fascismo mas a psicoterapia institucional também com Toscaiés etc vem de uma cultura antifascista profunda tem realmente é muito forte essa questão do antifascismo mesmo que não seja o caso de mitificar a resistência em Santo Albão né porque em Santo Albão também tinha petenistas apoiadores do Petan então é mais complicado a oposição à Alemanha de 39 a 45 não é só antifascismo na França é também uma oposição à expansão da Alemanha são duas coisas bem diferentes mas essa questão do fascismo ela está ao cerne da discussão deles e a questão da originalidade se encontra de novo são os únicos a pensar nisso na teoria crítica por exemplo o texto que eu menciono de Gutterman que também faz isso Henri Lefebvre na consciência mistificada com que Gutterman nos anos 30 também faz isso nos anos 30 na Alemanha vem o aumento do fascismo na Alemanha e dizem que tem um fenômeno a se pensar Reich também pensa o fenômeno do fascismo mas uma vez mais a contribuição deles a especificidade deles é trazer isso do ponto de vista da psicose e trazer um ponto de vista em relação a esses aparelamentos institucionais que cuidam justamente da normalidade e da subjetividade normal a psicose o que que tem a ver a psicose a loucura tem a ver com o que a vulnerabilidade tem a ver com uma vulnerabilidade vulnerabilidade do espaço social tem a ver com a periculosidade que tem tudo a ver com o desenvolvimento urbano por sinal abordar questões tratar questões de saúde mental afinal de contas somente é algo pensável a certa escala as questões de saúde mental não tem sentido a escala de uma comunidade reduzida tradicional pequena a noção de saúde mental indica que nós estamos numa abordagem científica institucional estatal dos comportamentos tem um livro muito legal em relação a isso que envelheceu um pouco mas é uma pessoa que veio muito ao Brasil Roger Bastide o antropólogo Roger Bastide que escreveu um livro nos anos 60 sobre a sociologia das doenças mentais em que se vê muito bem a relação entre a emergência das ciências sociais e a emergência da psiquiatria são saberes de estado também e quando a gente falava sobre o marxismo ocidental toda a questão é como fazer com que estes saberes que são de estado não sejam apenas saberes de estado que também possam ser saberes que a gente também possa se reapropriar você falou da historicização e do contexto Newton eu achei isso muito interessante porque esse recebimento do Foucault no contexto da ditadura no Brasil a questão da contextualização é claro que ela não nos coloca diante da questão dos usos apenas dos usos concretos aliás a contribuição da teoria Foucaultiana talvez funcionava muito melhor aqui do que na França por sinal a teoria em específico da caixa de ferramentas Foucaultiana bom é isso última rodada mais sintética mas alguém quer fazer a última pergunta mais alguém aí a gente fecha duas então aí a gente fecha com essas duas perguntas pode fazer que aí eu levo aqui o microfone muito obrigada foi muito legal muito rico a sua fala e as respostas também eu fiquei muito curiosa para saber eu fiquei curiosa sobre essas diferenciações que você fez sobre a praxis do Gatari e de outros componentes desse movimento tanto do Jean Rie até das ideias do Deleuze de certa forma e as possibilidades de articulação com as práticas feministas naquele contexto de emergência dessas ideias e ao passar das décadas acho que tem enfim tem acho que tem um interesse um apetite em reconectar o legado de Deleuze e Gatari com os feminismos que é um feminismo bem periférico dentro do grande feminismo que é muito eu vejo principalmente aqui no Reino Unido muito ligado a teoria crítica ainda que ganha maior espaço e as articulações com a psicanálise enfim é uma pergunta temática só o que tem nas ideias do Gatari que você percebe que se articula com possibilidades de demandas e práticas feministas que talvez ficou esquecido ou que precisa ser resgatado de alguma forma obrigado bom eu sou o Halu eu sou eu sou pesquisador de imigração japonesa aqui na USP então eu queria assim agradecer eu acho que sua fala assim é muito é muito assim importante para para a realidade aqui de São Paulo uma vez que a própria USP a FIFELESH na sua fundação teve uma participação muito grande da missão francesa no início e é justamente essa questão do que é o limite e do que é a escala porque então eu vou colocar um pouco apresentar a pergunta um pouco que o Cazu falou a questão de como a subjetividade aparece então por exemplo em metrópoles em grandes metrópoles particularmente assim como São Paulo que é justamente essa questão da territorialidade e da reterritorialidade que você colocou muito bem você falou então não é um problema do limite é um problema da escala local por isso que é a escala local da cidade por isso que a escala aqui é o mais importante é porque o que que acontece por exemplo quando o Lefebvre quer dizer ele faz as análises dele do planejamento assim ele faz em grande metrópole porque eu acho que aí você está numa realidade vamos dizer assim da França que todo esse problema vamos dizer assim da economia política então ela já está totalmente resolvida dentro da história econômica da França agora no caso particular do Brasil essa questão não está resolvida então por isso que eu achei interessante você falar na escala local da onde aparece a subjetividade e aí particularmente essa questão do que é o macrocosmo e do que é o microcosmo então no caso particular da onde a subjetividade ela acaba ocorrendo aqui para nós na política e na economia é a questão do microcosmo então professor eu queria que o senhor fizesse um contraponto você que vem da França vem do macrocosmo nós que estamos aqui aqui no Brasil praticamente em São Paulo que estamos nesse microcosmo então qual que é a dialética que você vê assim onde convergem nessa relação dialética do macrocosmo e do microcosmo essa é a pergunta na questão da territorialidade da reterritorialidade muito obrigado eu eu vou começar falando sobre a segunda questão tá que talvez vai me permitir vai nos permitir começar a elaborar nosso projeto de pesquisa aliás eu tô quebrando tudo aqui eu vim da França pra quebrar tudo aqui eu peço perdão por isso bom eu vou começar falando sobre a segunda questão que vai me permitir falar depois sobre a primeira a questão da escala em Deleuze e Guattari é algo interessante ao meu ver porque não é tematizado assim né mas me parece que é uma questão que tá presente porque afinal de contas nos permite sair da oposição estéreo entre macro e micro social ou seja que afinal de contas uma revolução molecular não é uma revolução de pequena escala e uma transformação molar não é uma transformação de grande escala eu acho que a escala tem muito mais a ver com a precisão com a especificidade daquilo que é transformado por exemplo pode-se considerar que uma interrupção que diz respeito à rede internet por exemplo a gente pode falar de uma escala grande e ao mesmo tempo ser uma coisa muito específica isto pode ser considerado molecular se eu entendi bem a pergunta que você me faz eu tenho a impressão se eu entendi bem eu tenho a impressão de que sua pergunta tem a ver com uma questão que é muito ampla e ainda muito tem que ser explorada que é a questão da divisão internacional do trabalho na produção das ideias ou seja que existe ainda nessa circulação quando se fala sobre circulação de Deleuze e Guatari no Brasil a gente ainda está falando de uma circulação norte-sul que é bem às vezes talvez possa estar se reinvertendo ou se reequilibrando talvez de certa forma através do sucesso isso por exemplo que uma antropologia brasileira tem na França por exemplo Viveiros de Castro ou até mesmo alguns filósofos africanos que como por exemplo Suleiman Bachandjan o Achille Membé que tem um reconhecimento internacional verdadeiro mas continua sendo se a gente for ver a produção das ideias a nível mundial as estatísticas globais a gente vai ver que é ainda a América do Norte e alguns países europeus e aí o sul bom aliás poderia ter uma discussão sobre o que que é o sul a gente poderia discutir a noção do sul que é inclusive uma noção cada vez mais discutida mas eu acho que é um ponto que a gente gostaria de explorar com o Milton que é a diferença com a relação a diferença em relação a relação com o Estado ou seja que Guatari e Deleuze tem uma crítica do Estado que é esperta é uma crítica que visa que procura seus recursos do lado da antropologia política ou seja que não pode se reduzir apenas a crítica do Estado social francês dos anos 60 ou 70 sabe do nosso contexto social eles digamos tentam ir além além da elaboração sabe agora do ponto de vista da circulação das ideias enfim de fato a gente vê que eles pensaram de certa forma muitas coisas então a gente acha alguns trechos de Mil Platô que alguns trechos sobre a divisão do trabalho por exemplo divisão internacional do trabalho acho que eles não tinham consciência desse tipo de temática mas é bem verdade dizer que Deleuze e Guatari não são propriamente falando pensadores que se interessam a questão do imperialismo por exemplo justamente porque a gente está falando de enfrentamentos muito molares ainda por blocos né então eles conhecem uma certa literatura sobre a economia da dependência etc né claro que toda essa geração foi nutrida com o pensamento do terceiro mundo Fanon Franz Fanon aliás por falar do Franz Fanon por falar nele o percurso do Fanon é extremamente diferente daquele do Guatari Fanon é alguém que justamente passa a luta armada ou seja é alguém que é psiquiatra né que é um nome muito importante da história das relações entre psiquiatria e política mas o devir do Fanon e o devia do Guatari foram muito diferentes por isso que eu acho que quando a gente passa a citar um monte de nomes fazendo name dropping em certas abordagens da teoria crítica em que vamos associando todos os nomes é preciso tomar cuidado porque por trás disso tem histórias e práticas muito diferentes e que por sinal são interessantes justamente em função de suas diferenças diferenças escalas de contestação níveis de contestação níveis de críticas eu acho que são pensadores que em relação justamente a teoria crítica algo que seria uma teoria geral crítica eles não estão na elaboração de uma teoria geral estão mais na produção de conceitos produção de conceitos que vão ter uma relevância em determinado momento para poder pensar um conjunto de problemas mas depois é preciso soltar abrir mão se o rizoma não funciona mais deixa para lá não é o caso de ficar repetindo o rizoma eternamente a ideia não ser doutrinado ou doutrinário de lesion guatarista não é isso delesista guatarista isso me leva a questão sobre o feminismo talvez um dos problemas de Deleuze e Guatari seja que eles pensam certamente através de conceitos muito amplos a loucura a psicose a esquizofrenia o capital o campo social me parece que uma das contribuições dos movimentos feministas no plural porque existe uma grande pluralidade é justamente especificar especificar as relações de dominação as relações de poder a relação com a reprodução justamente reprodução social ali tem um diálogo interessante com Henri Lefebvre aliás uma releitura feminista materialista do Lefebvre em relação à crítica da vida cotidiana e portanto tem e aliás tem simplesmente a questão do feminismo da relação de Deleuze e Guatari em relação ao feminismo podemos ver o trabalho de Anne Quirian Anne Quirian por exemplo e Anne Moser mulheres que foram muito próximas do Guatari mas também no centro de liberação das mulheres que participaram do movimento de liberação das mulheres MLF na França nos anos 70 e 80 e depois na hora de falar de relações individuais as coisas eram complicadas é tudo muito masculino este universo é muito masculino ainda o universo das teorias críticas na época é amplamente dominado e não é à toa que o movimento feminista tenha emergido justamente por causa disso então não foi tão surpreendente aquilo que era invisibilizado acabou sendo visibilizado justamente porque teve uma história teve essa história agora em relação à historicidade eu acho que trata-se de ver qual estatuto a gente atribui à historicidade acho que não se trata de atribuir uma função explicativa à historicidade porque senão a gente vai cair no viés do reducionismo histórico uma espécie de história das ideias muito redutora em que Deleuze Guattari o estruturalismo seria o pensamento dos grandes edifícios do urbanismo muito modernista Deleuze e Guattari seriam portanto o pensamento do desenvolvimento das experiências psiquedélicas psicodélicas sei lá eu acho que é o caso de tentar ver como articulamos contexto e teoria justamente porque por ser sincero eu aliás deveria ter começado a minha fala dizendo isto existe uma produção sobre Deleuze e Guattari que é esmagadora eu quero dizer que tem muita coisa sobre eles Deleuze é um autor que faz parte do programa de agregação da filosofia na França que é o concurso de recrutamento de professores muito elitista de professores para o ensino secundário colégios e superior alguns anos atrás Deleuze nunca teria sido parte do programa de estudo para agregação ele foi considerado por muito tempo como problemático agora ele já entrou na agregação então temos o fenômeno também de institucionalização do pensamento crítico que é ligado ao afastamento no tempo enfim e para redescobrir a relevância dos autores depende muito do uso que a gente faz dos autores mas eu acho que não é o caso de forçar as coisas não é o caso de forçar a barra para achar convergências talvez Deleuze e Guattari não sejam o que tem de mais interessante talvez tenham coisas interessantes neles mas talvez seja mais Guattari talvez seja mais Uri em relação a questão das questões da análise institucional para saber o que é um coletivo como se critica uma certa relação com o poder etc ali sim eu diria que tem coisas interessantes de serem imaginadas mas eu acho que não é o caso de forçar sabe naturalmente no pensamento crítico a gente quer que haja convergências mas na verdade não necessariamente e isso que é interessante existem divergências e nem sempre dá certo nem sempre as alianças dão certo vamos almoçar né agradecer mais uma vez esse debate né que o Alantan nos propiciou agradecer todo mundo que está aqui no auditório todo mundo que assistiu pela internet agradecer ao Antony pela tradução e bom então até a próxima a gente vai trocando figurinhas aí por aí graças a todos Obrigada.